Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite. A força de um polivitamínico completo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É, tem tempo pra cantar uma música. Quem quer escolher a música de hoje? Quem quer? Vamos, vamos. O Bocó, ele só pega música fé. Vê, ele tá conhecendo a gente agora. Escute, ele tá, não, não. Ele tá conhecendo a gente agora. Ele não sabe das músicas, do repertório da gente. Entendeu? Então ele fica buscando música fé. Quer ver? Bocó, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É o moleque, cadê teu macho? Tá preso, tá preso. E por que prenderam aquele otário? Ele não fez nada, afrojaram. Ô menina, cadê o teu boy? Tá preso, tá preso. Tu disse que ele trabalha o dia inteiro. Mas ele é maconheiro. Ô moleque, cadê teu macho? Tá preso, tá preso. E por que prenderam aquele otário? Ele não fez nada, afrojaram. Ô menina, cadê o teu boy? Tá preso, tá preso. Tu disse que ele trabalha o dia inteiro. Mas ele é maconheiro. Mais um robocó, quem escolhe é você. Um caicã. Prey, prey, prey. Quebrou. Ele chega na balada, dando uma de machão. Vem fumando um pendrive com seu drink na mão. Diz que não quer namorada, acha que é desnecessário. Mas se tocar a Lady Gaga, ele sai do armário. Vai, Figueira. Vai, vai, vai. Comemoração, Instagram que voltou, menina. Vai, libera. Ei! A nossa rainha. Que lasca. Cabeção, bora. Cabeção, bateu o cabeção. Bora. Ela foi dançar ao som do paletão. Ralou a praxeca e o bumbum no chão. Eu também fui ralar ao som do paletão. Quando escorreguei, bati meu cabeção. Ai! Bati meu cabeção. Bora. Bati meu cabeção. Para. Bati meu cabeção. Menino. Bati meu cabeção. Obrigado, Brasil. Ela foi dançar ao som do paletão. Ralou a praxeca e o bumbum no chão. Eu também fui ralar ao som do paletão. Quando escorreguei, bati meu cabeção. Ai! Bati meu cabeção. Para. Bati meu cabeção. Para. Bati meu cabeção. Menino. Bati meu cabeção. De novo o bocó pra aquecer. Vai, vai. Ela foi dançar ao som do paletão. Ralou a praxeca e o bumbum no chão. Eu também fui ralar ao som do paletão. Quando escorreguei, bati meu cabeção. Ai! Bati meu cabeção. Aham. Bati meu cabeção. Para. Bati meu cabeção. Menino. Bati meu cabeção. Ela foi dançar ao som do paletão. Ralou a praxeca e o bumbum no chão. Eu também fui ralar ao som do paletão. Quando escorreguei, bati meu cabeção. Ai! Bati meu cabeção. Para. Bati meu cabeção. Para. Bati meu cabeção. Menino. Bati meu cabeção. Mais uma vez, bocó. Vai, vai, vai. Bati meu cabeção. Vai, vai. O pessoal tá gostando. Ela foi dançar ao som do paletão. Ralou a praxeca e o bumbum no chão. Eu também fui ralar ao som do paletão. Quando escorreguei e bateu no meu cunhão. Aí bateu. Tá ouvindo o meu cabeção. Ela foi dançar ao som do paletão. Querem perder o empregozinho dele? É que a resta da dona é dele. A resta da dona é dele. Mas, menino. Dividimos agora a rede. Ficamos por alguns estados do Brasil. Varonil, muito obrigado a você pela audiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse é o elenco mais querido da TV brasileira. Lani, coloca aí o Instagram do véio. Voltou, o pessoal quiser. Vê se vocês acham aí. Tem gente reclamando. Ah, não. Não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo, não. Vá na sua conta e veja se você me bloqueou em algum momento. Porque até eu tinha bloqueado eu, é? Eu tinha bloqueado eu. Eu disse, como é esse negócio? Eu disse, como é esse negócio? A favela venceu. A favela venceu e nós ficamos, né? Só foi tu. Não, é o cantor. O cantor diz, a favela venceu. Ele, sozinho. Sozinho. Aí a favela, tô lá atrás. Né? E ele que manda champanhe, ué? Não é isso. É o seguinte, meu Brasil, Varonil. Esse é o Instagram do Siqueira. Que depois de seis meses de castigo congelado, a justiça mandou devolver. A verdade sempre, sempre vai vencer. A verdade sempre vai vencer. Pode demorar um ano, um ano. Pode demorar dez, mas ela aparece. Você acha que nada foi perfeito. Ninguém nunca vai... Fique na sua, ninguém vai saber não. É só um dia a verdade aparece. Seja para quem for. É por isso que eu continuo acreditando na justiça do meu país. Eu continuo acreditando na justiça do meu país. Mas Siqueira, tu já perdeu? Já. E eu continuo acreditando na justiça do meu país. Eu tenho convicção. Eu digo a gente. Posso estar reclamando amanhã. Sou brasileiro, sou humano. Mas eu continuo acreditando na justiça do meu país. É lenta? É. É muito processo para muita gente, para pouca gente administrar. É muito processo. Falta mais funcionários. Falta mais estagiários. Precisa de mais juízes. De promotores. Porque ninguém dá conta a quantidade de processos que o Brasil tem em trâmite hoje. Não é fácil. Não é fácil. Mas muito obrigado de verdade. Se quiser seguir o véio, fique à vontade. Fique à vontade. Esse lá embaixo é o canal do YouTube. Estamos com 5 milhões. Sente e lá vai o trem, não lembro agora. O nosso canal no YouTube. Estava não. O Instagram está com 6 milhões e 300 mil e tal? 300, não é? 6 milhões e 300. No YouTube eu estou com 5 milhões. 5 milhões e 100. E no Twitter estamos batendo quase 900 mil inscritos. Agora o rei diz ela é. Agora é confusão. Bota o Twitter também, o alto-falante, o médio, o grave, as caixas. Bota aqui o Twitter também, se puder, gente. Fica legal, fica bonito. Né? E o Orkut está voltando. Ué, eu tanto falei do Orkut. É, é sério mesmo. Eu falei tanto do Orkut, vocês lembram? Que agora vai voltar. Ué? E o dono do Orkut disse que ele é doido, o bicho é doido, é doido. É, ele disse, bota e tira assim do nada. Tá bom, cara, mas não. É, é igual o Silvio. Olha o Twitter. Tiraram os outros dois. Aqui é assim. Para não gastar as letras. É, para não gastar as letrinhas. É muita letra que se gasta. Meu Brasil varonil, vamos para o intervalo. Olha, aê, aê, agora sim. É, Bahia. Já, já nós vamos voltar com quem canta essa música. Tem uma pessoa esperando, né? Lá de Minas Gerais. É Fabiano, não estou falando agora? Ele é jornalista, 25 anos de jornalismo. E ele vai cantar. Ele vai descobrir. Já descobriu, passou. Ele passou pela primeira fase. A primeira fase já foi. É mesmo que jogar aquele Mario, né? Mario Brothers, vai lá. Como é o jogo? Jogar Enduro, eu adoro jogar Enduro. Para nós, a gente sabe. Você se joga. Claro. E, é, é isso mesmo. Vamos cantar uma música para o intervalo? Vamos. Vamos. Que música vocês querem cantar? Será que o Bocó acerta a outra? Bocó, a cunha é outra. Vai. É, 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 vai. Vamos fazer o teste da masculinidade. Chegou a hora da galera descobrir. Quer saber se seu amigo arreia uma fase? Diga essas palavras, mande ele repetir. Sabonete. Sabonete. Azeite. Azeite. Chiclete. Chiclete. Machiste. Machiste. Chupão. Adoro. Esse queijo. Desde criança, desapareça. Ele arreia. Arreia. Faça o teste para saber se ele arreia. Ele arreia. Arreia. Faça o teste para saber se ele arreia. Voltamos já, Brasil. É o Mansur que está aqui, Mansur? Está aí.